Estamos de volta e quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde Emerson. Antes de a gente falar de Copa do Nordeste, o que aconteceu na Copa do Brasil Sub-20 ontem Emerson? Olha, boa tarde Rafa, um abraço para você e para os amigos de casa. Ontem à noite eu acabei tirando a soneca, quando eu acordei já tinha terminado o jogo 7 a 0. Um dia da caça com o caçadona. É, baixou o espírito da seleção brasileira na Copa do Mundo e tomou 7. Agora o detalhe, sabe Rafa, que esse mesmo confronto aconteceu pela Copa São Paulo, né? E o Grêmio ganhou, inclusive com a ajuda da arbitragem, e poucos meses depois o CSA tomou e fez 7. E sabe o que é o pior? É que vai ter o jogo da volta mesmo. Então se tomou 7 aqui, avalie lá. O profissional fez isso com juventude, meteu 6 a 0, mas no jogo da volta ficou no 0 a 0. Que seja assim, né? Que seja assim, né? Agora o que parece é essa mudança na categoria de base, mudança interna. E teve uma mudança, eu lembro, no começo do ano. É, houve mudança no comando e também no elenco, né? Eu até dei uma olhada, e eu vou falar mais sobre isso na emissora de rádio. Dos jogadores que atuaram na Copa São Paulo para o time de ontem, a diferença é muito grande. Tempo de peça, inclusive, três jogadores daqueles que atuaram pelo CSA na Copa São Paulo estão no CRB. Foram para o CRB sub-evento e outros saíram também. Comissão técnica também. É um novo time, uma nova comissão, um novo comando. E é o que parece perder a qualidade. Vamos ver nossa enquete falando do CSA agora, do profissional lá no Instagram, arroba TV, ponta verde, ponta verde oficial. Emerson, o CSA, o profissional, tem futebol para construir uma nova goleada? Sim, o Autos é fraco, 61%. Aí é mais 500, 39%. Você acha que empolgou? Pode aplicar outra goleada? Olha, é tudo que o CSA precisaria, né? Garantiria a classificação e embalaria aí, tentando afastar qualquer tipo de preocupação por parte do torcedor. Se você for comprar e a gente vai para o adversário, o Coruripe com o Autos, né? Não existe muita diferença não também, viu, Rafa? O Autos, inclusive, está eliminado já na Copa do Nordeste, vai só cumprir a tabela, está mal lá no campeonato de Aliança. Tem que ter esse nenhum, né? O CSA tem muito mais bola. Esperar que faça valer esse favoritismo, vença o jogo, que se puder golear, melhor ainda. O CSA da última vez que jogou nessa condição, de enfrentar o adversário já eliminado e precisando vencer, foi na Série B. Sim. Contra o Juventude fora de casa e goleou. Estou sempre para quem repita, né? É como o Maurício Ferruge sempre fala, que o CSA tem tudo para vencer. E não pode vacilar agora. É, futebol é bom por isso, porque o improvável acontece. Não há condição normal de temperatura e pressão. O CSA vence o jogo, né? Porque precisa vencer para garantir, só através das suas forças para garantir a classificação, porque ele pode classificar até com derrota. Está dentro do G4 hoje, mas vencendo, está classificado. E vai enfrentar o adversário já morto na competição. Independente de estar morto, tem atualidade técnica baixa. Vem fazendo partida sofrida nessa temporada. Não tive cuidado de olhar o time do Autos. Não tem nada extraordinário. Então, o CSA, se seguir o favoritismo, vence o jogo. Só que o futebol dentro das patrulhinhas, às vezes as coisas mudam, né? Vamos falar agora do CRB com a nossa enquete no arroba tv.verdeoficial, falando do galo que joga aqui no estádio Rei Pelé contra o Botafogo da Paraíba. Emerson, o atacante Barbie, que ficou no banco de reserva no último jogo, entrou no segundo tempo e fez gol. Tem que ser titular do CRB? 59% diz que é claro que sim. Um cara que nos últimos quatro jogos fez quatro gols, não pode ficar no banco. Você lembra que quando ele foi contratado, acho que eu disse aqui no programa, joga dentro do time do meu pai, no Internacional da Saúde, né? Todo mundo lembra. Vem calando na minha boca de muita gente, né? Inclusive o CRB nesse jogo agora contra o Jaciobá, tudo bem, repito, falei isso aqui ontem, o CRB jogou em outro ritmo, né? Construiu a vantagem na primeira parte, sentou em cima da vantagem. Mas o CRB não fez um bom primeiro tempo, inclusive quando saiu a escalação, a grande estranheza foi a ausência do Barbie, do William Barbie. Quando ele entrou no segundo tempo, deu uma nova cara para o CRB. Ele vive um excelente momento e quando o jogador está assim, Rafa, nessa crescente, você não pode tirá-lo do time. Sim, independente do que já tenha conseguido a classificação, se o jogo era favas contadas, se o adversário é fraco, você tem que dar bola para o cara, ele tem que jogar mesmo. Porque a partir do momento que ele vai jogar, aumenta a motivação e cresce a performance no time. Então o Barbie tem que ser titular. Nesse atual momento, conjuntura do CRB, é o William Barbie, o Felipe Menezes e mais nós. Palpitando o Emerson, só para encerrar, já está subindo ali os créditos. Eu acho que o CRB ganha aqui 2x0, o CSA ganha lá o mesmo placar. Show de bola, segunda-feira a gente volta e toda sorte do mundo ao CSA e ao CRB, quero classificação. Tem que ser. Valeu, Emerson. Valeu. Tamo junto. Tchau.